o pedal forte conquista é o que liga estamos aqui em mais um vídeo um pequeno vídeo só para nós estarmos mostrando aqui o loteamento bosque dos pássaros sugestão de vídeo do nosso amigo GTA que pediu que fizéssemos aí esse vídeo mostrando um pouco aqui desse loteamento e mostrar aqui um pouco a infraestrutura não está acabado ainda está no começo vou estar mostrando aqui para vocês atendendo o pedido do inscrito estamos aqui na entrada aqui no estande loteamento loteamento bosque dos pássaros e aqui é o estande de venda aqui dos lotes o estande de venda de lotes aqui o empreendimento aqui da cubo engenharia que está empreendendo aqui esse loteamento bosque dos pássaros mostrar só um pouco aqui para vocês verem já estão com os postos todos nos locais as ruas abertas solteamento aqui como todos em conquista eles vêm com a infraestrutura já pronta então aqui com certeza vai ter o asfalto luz e água esgoto é só um pequeno vídeo para estar mostrando para vocês um pouco aqui desse empreendimento aqui loteamento bosque dos pássaros aqui vitória da conquista estamos aqui abaixo do atacadão aqui abaixo do atacadão do que restou do atacadão né o atacadão foi infelizmente aconteceu esse incêndio eles estão reformando então nós estamos aqui abaixo do atacadão nesse loteamento aqui loteamento bosque dos pássaros mostrei para vocês aqui é só duas ruas mas tem para mais de 40 ruas aí para dentro do loteamento pedal forte conquista é o que liga mais um pequeno vídeo e atendendo a mais um inscrito do canal o GTA que pediu que fizéssemos esse pequeno vídeo vai estar mostrando loteamento bosque dos pássaros aqui em vitória da conquista Bahia se você não se inscreveu no canal se inscreva deixe seu like compartilhe com os amigos toque no sininho das notificações e faça parte da família pedal forte conquista deixe seu comentário seu comentário é super importante aí e a sua sugestão de vídeo e assim que nós pudermos estaremos atendendo a todos os pedidos de sugestão de vídeos valeu pedal forte conquista é o que liga tamo junto galera Deus continue abençoando sua vida a sua família e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu tamo juntos tchau 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 tchau